O mar de Jesus em Tieta Tati. Foi uma experiência boa, para uma primeira vez, ter ido a um sítio. Sair do país para jogar fora, né? E deu para aprender alguma coisa e ganhar um bocadinho mais de ritmo competitivo. O mar de sempre. Mais focado dessa vez, com um objetivo diferente. Porque nessa minha ainda para ir, pude-me perceber que ainda tem alguma coisa para dar pelo Inter. E estou aqui para isso. A diferença é só o número de equipas e a quantidade de jogos que você faz por semana. Normalmente, ela fazia dois a três jogos por semana. Aqui, a gente só faz um jogo por semana. E para um atleta, o jogo é algo muito importante. A gente precisa fazer mais jogos do que treinado. A gente evolui com jogos. E foi bom. Saí o melhor marcador da competição, com 144 golos. Títulos, mas títulos a nível coletivo nenhum. Ao mais alto nível possível. Trabalhar com o grupo e ver o que vai dar. Precisamos de trabalhar, treinar todos os dias para melhorar todos os aspectos possíveis. Com a experiência que nós temos, eu creio que teremos jogos difíceis. Todos os jogos são difíceis, como sempre. Mas se a gente estiver focado e com a vontade de vencer, a gente vai ganhar alguma coisa. Os dois campeonatos, se não, não há. Certo. Afetar, afetar sempre alguma coisa. Porque a gente precisa, pelo menos, ir uma semana antes ou duas semanas antes para poder adaptar o clima. E se a gente for, já um dia antes da competição começar, até você se adaptar ao clima, pode atrapalhar alguma coisa. Mas se você estiver bem preparado, a mente estiver pronta para tal, o resto é conversa. Eu estou bem. Tive saudade de muitos deles. Porque é muito tempo aqui no Inter. Não tem como não ter saudade do pessoal. Fiz aí amigos, pessoas que me ajudaram, nesse tempo que eu estava fora também, com algum suporte emocional. E ontem eu fui ver o jogo da equipa. Vi que a equipa está boa. Está motivada. E só continuar a trabalhar. Não me considero uma pensa fundamental ou especial. Serei mais um para contribuir nas vitórias do Inter Clube. Meus adeptos? Espero que vão assistir os jogos, né? E não vão se arrepender de estar lá.